Agora, Megali, tem um outro tema aqui, a gente vai para Paraíba, porque passa de 200 o número de adultos e crianças que receberam doses vencidas da Pfizer. Por que será que isso aconteceu? De quem é que é a responsabilidade? A gente tem mais informações chegando ao vivo agora com o Cacá Barbosa. Fala, Cacá, bom dia. Bom dia, Carla, bom dia, Megali, bom dia a todo mundo que está acompanhando a Band News FM. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde, a equipe técnica da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba, comprovou o erro vacinal no município de Lucena, município que fica no litoral norte do estado, e constatou que dessas mais de 200 pessoas que foram vacinadas indevidamente, 49 receberam doses dos imunizantes destinadas a adultos. 49 crianças receberam doses da vacina da Pfizer destinadas a... Dessas 49, 36 receberam vacinas vencidas e 13 tomaram doses dentro do prazo de validade. Essa informação, ela, inclusive, difere do número informado pelo prefeito de Lucena, Léo Bandeira, que era de 48, e do próprio secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros, que mencionou, domingo, um levantamento preliminar de pelo menos 60 crianças imunizadas indevidamente. Aí, no total, mais de 200 pessoas, entre jovens e adultos, receberam imunizantes fora do prazo de validade no município. Em depoimento ao Ministério Público Federal, a técnica de enfermagem, que teria sido responsável pela aplicação indevida das vacinas nas crianças, disse que recebeu ordem do setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Lucena para vacinar todas as pessoas da comunidade, pois as doses da Pfizer iriam vencer. O secretário estadual de saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, explicou como ocorreu o processo de descuido na validade das vacinas e garantiu que tudo já está sob investigação. Vamos ouvir. O que houve em Lucena, as referências, é de que eles contaram o primeiro dia a partir do momento que receberam e iniciaram o processo de vacinação. Então, tudo isso está sendo apurado e investigado pela Secretaria Estadual de Saúde para que nós tenhamos, nas próximas 24 horas, informações mais concretas, a informação também do quantitativo de 60 crianças. Então, estamos fazendo todo o levantamento. Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que é paraibano, esteve em Lucena para apurar o caso e disse que cabe às autoridades sanitárias locais e do Estado monitorar os imunizados indevidamente para verificar a possível ocorrência de reações adversas. Como consequência de tudo isso, o secretário de Saúde de Lucena, Antônio Paulo, foi exonerado do cargo depois da repercussão do caso. Além dele, foram afastadas uma técnica de enfermagem, a enfermeira que aplicou as vacinas e a coordenadora de imunização do município. Já o prefeito Léo Bandeira, este vai ser ouvido hoje pelo Ministério Público Federal. Então, vamos lá.